Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Moçada, vamos então dar formato, vamos dar forma ao nosso coluna 450. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fixar os braços que nós já preparamos lá no vídeo anterior. Aqui é o nosso plate, ao plate inferior. Então nós vamos mostrar para vocês como fazer essas ligações. Só um adendo, rapidinho. Eu fiz dessa forma, diferentemente da TBS, como vocês podem ver na tab lápis da TBS. Eu fiz diferente em que sentido? Primeiro eu instalei, eu fiz as soldas dos ESC e depois eu coloquei os braços. Dessa forma eu fiz diferente. Por quê? Por se tratar de um canal que seja voltado para quem está começando, que quer fazer sua primeira montagem, essa é sem dúvida, pessoal, que eu já inclusive vi vídeos também de montagem na gringa. Primeiro se prepara seus braços e depois faz a montagem, a soldagem dos ESCs. Porque isso ajuda a pessoa na hora de fazer essa montagem aqui, pelas características dos braços serem de cores diferentes, ajuda aí a pessoa a não errar, por exemplo, no momento aí de colocar os motores no sentido horário, no sentido anti-horário, colocar aí os motores nas suas posições certas, corretas. E uma outra coisa que eu percebi aí o pessoal falando, que eu poderia, deixa eu virar aqui, eu poderia chegar aqui no ESC e colocar, soldar, pegar esse fio aqui que eu cortei, vocês viram que eu cortei o fio e soldei o fio do motor ao fio do ESC. Eu poderia, por exemplo, ter pego direto o ESC aqui, trazer o ESC mais para cá, e soldar, tirar essa parte aqui, essa película aqui, e soldar os filtros do motor diretamente no ESC. Pode ser feito dessa forma? Pode. Por que eu não fiz isso? Por que eu procurei deixar um pedaço de fio aqui do ESC soldado aqui? Por que eu quis deixar esse pedaço aqui, soldar, fazer uma emenda ao fio do motor? Por um motivo simples, tá? Porque é o seguinte, esse fio do ESC, eles já vieram pré-soldados de fábrica. Quando você mexe, essa história de ficar mexendo no fio que já está soldadinho lá, né, lá da fábrica, não é muito conveniente, tá? Para quem está começando, tá? Para você que tem mais experiência, ok, tá bom? Então, é mais fácil você, a solda lá do ESC, como eu já vi de fábrica, é muito melhor a qualidade do que você colocar aí o fio do motor lá no ESC direto. Sem contar que, na hora de você, como eu estou sem bullets, os bullets, na hora de você inverter os fios do motor, você vai ter que dessoldar do ESC, tá ok? Outra coisa, é a questão que você vai ter que tirar o ESC, é o ideal que o ESC fique mais próximo do centro aqui, né, do CG do drone. A partir do momento que você faz dessa forma, você acaba trazendo os ESC para cá, né, porque o fio do motor, ele é mais curto, entendeu? Então, o ESC, ao invés de estar aqui, ele vai vir para cá, tá certo? E, por último, eu sou, isso é uma forma que eu faço, tá? Eu tenho o costume, por exemplo, de voar, dada a época da minha vida, vamos dizer assim, eu gosto de voar mais o ATBS, né? Então, se, por exemplo, eu estou lá voando, de repente eu caí, aconteceu alguma coisa, queimou o ESC, pessoal, eu não penso duas vezes, eu venho aqui, meto o alicate aqui, tiro o ESC daqui e coloco na TBS, sem dó, tá? Para isso é que eu preciso deixar fio sobrando, entendeu? Eu acho melhor deixar fio sobrando aqui, para que eu possa fazer ter essa intercambialidade. Tirar um ESC daqui, colocar lá, de lá, trazer para cá. Então, por isso que eu deixo, eu faço emenda, eu preciso fazer uma emenda para poder sobrar fio, tá certo? Lembrando, o drone é seu, você faz do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer dessa forma, e é dessa forma que eu sempre fiz, tá bom? Lógico, se tivesse bullet, né? Se eu tivesse chegado até hoje, não chegou. Se eu tivesse chegado, seria mais fácil. Certinho, então, moçada, então, vamos fazer a soldagem dos braços no plate. Esse aqui é o plate, tá? Então, para poder fazer a parte, a base inferior, aqui, a soldagem na base inferior, nós vamos aqui, temos aqui o saquinho com os parafusos, né? Os parafusos para poder fazer a fixação dos braços. O cabo da bateria, já que a gente vai falar sobre ele. E os plates, certo? Muito bem. Nós vamos usar, por hora, nós vamos usar o plate inferior, certo? Para o plate inferior, então, lembrando aqui, ó, que a seta, ela indica a direção da proa, do nariz do drone, tá certo? Então, essa parte aqui é a parte inferior, e essa parte superior da parte inferior do plate, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, tem muitas pessoas, moçada, que preferem fazer todas as ligações, as soldas aqui, por exemplo, os ESC e tudo mais, e depois montar lá no... como nós fizemos aqui, tá? Tem gente que prefere primeiro pegar aqui esses cabos aqui e ligar nos ESC, ou melhor, ligar aqui nas ligações para os ESC, tá? E depois que coloca o ESC, como nós fizemos aqui nesse braço. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma. Eu acho mais fácil. Do jeito que vocês quiserem, tá feito, tá bom? Então, o que nós faremos? Aqui no plate, então, nós temos aqui, ó, esse sinaizinho aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? Sinal positivo, sinal negativo. Os ESCs, nós temos aqui, positivo, negativo, tá? Então, nós vamos soldar eles aqui, ó, tá? Mantendo essa... tomando extremo cuidado, né? Na hora de soldar, pra não soldar errado, tá bom? Então, nós vamos soldar aqui o positivo e o negativo. Aí, nós temos aqui, ó, duas... Tem uma separaçãozinha aqui, como vocês podem ver, tá? Deixa eu trazer ela pra aqui, ó. Tem essa separaçãozinha aqui, como vocês podem ver. Essa separação aqui é pra que você possa soldar mais alguma coisa, algum periférico, vamos dizer assim, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos soldar a PMU na parte da frente e deixar um espaço pra poder fazer a solda de um cabo JST, caso você queira ligar, por exemplo, um gimbal, né? Um sistema FPV. Lembrando que pra esse drone, nós não vamos usar o FPV. O FPV, eu preferi deixar lá na TBS, tá bom? Bom, então, beleza. Então, nós vamos... A primeira coisa que nós faremos aqui é o quê? Fazer a ligação, né? A solda desse cabo aqui, que é o cabo da bateria. Esse cabo da bateria aqui, você precisa apenas de um, tá? E... Aí. E aí, é o seguinte, nós vamos... Embora ele já esteja previamente temperado aqui, né? Previamente pronto pra fazer a solda, mas... Vamos colocar aqui um pinguinho de solda aqui também, tá? Pra deixar aí padrãozinho, tá bom? E nós vamos soldar ele aqui, ó. Então, aqui vai ser a alimentação do drone. Pra poder fazer esse tipo de solda aqui, moçada, É muito, muito importante mesmo que nós façamos uma solda quente, tá? Ou seja, uma solda fria, né? Existe a quente e a fria. A quente é aquela que é perfeita. A fria é uma solda mal executada, né? Aonde você puxar aqui um pouquinho aqui, ela solta, tá? É isso. Quando falar solda fria, é solda mal executada e fim de papo, tá bom? Então, beleza? Então, nós vamos soldar aqui, fazer a solda da entrada de energia do drone, beleza? Primeira coisa, então, que nós faremos é o quê? Nós vamos fazer todos os pontos de solda necessários aqui. Pra soldar aqui, moçada, a primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Nós vamos pegar aqui, nosso orgulhoso ferro de solda. Encostar nele aqui, lembrando que eu tô com a solda ponta grossa, tá? Vou encostar ele aqui no plate. Vou deixar um pouquinho aqui. E aí, vou pegar um tamanho generoso aqui de estanho. E vou empurrar. Tá? Até formar uma espécie, uma... Como eu gostei muito daquela definição, uma piscininha aqui em cima, tá? Ah, esqueci de avisar, tá? Eu tô aqui, embora que eu esteja com uma das melhores ferros... Os melhores... Um dos melhores estanhos, né? Que é da Best. Eu também tenho aqui uma pasta para soldar, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de pasta para soldar aqui em cada um desses pontos aqui. E já volto mostrando pra vocês, tá bom? Essa aqui é da Best também, tá? E ela vem assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tá bom? Essa aqui é novinha. Comprei pra fazer esse drone aqui. Certo? Pra isso, nós vamos pegar aqui a nossa pasta de solda, né? A nossa... Nossa pastinha. Você vai pegar aqui um pincel. Pincel normal. Pincel de pintura. Você vai pegar bem pouquinho, tá, moçada? Bem pouquinho mesmo. É só um toquezinho aqui, ó. Tá? Porque se você exagerar aqui, não fica bom, tá? A soldagem não vai ficar boa. Tá bom? Então, é só um toquinho, tá? Certo? Beleza? Então tá. Como nós colocamos pasta de solda, vai soltar um pouco mais de... Vai dar mais... Vamos dizer assim, fluido, né? Vai ficar mais sujo aqui a nossa placa. Então, pra isso, nós vamos pegar depois álcool isopropílico e fazer a limpeza, tá? Então, agora, mais uma vez. Encostou. Piscininha. Tirou. Certo? Aqui, moçada, tem que deixar uma quantidade boa, tá? Lembrando que aqui e aqui, principalmente... Nessa região que nós estamos fazendo, tem que ser uma quantidade boa. Por quê? Porque é onde vai ser ligado os ESCs. Os ESCs e a entrada de força do drone, ou seja, da bateria, tá bom? Então, ó... Esquentar aqui, mas colocar mais um pouquinho... E aí, vamos lá. 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 como vocês podem ver aqui ó então encostei esquentei a base aqui de onde eu vou fazer a solda empurrei o estanho contra o ferro de solda né que aí forma essa piscininha aqui como vocês podem ver depois dá uma limpadinha aqui com álcool isopropílico e tá tudo bem beleza então ficou são soldas bem tá bem elas estão bem a brilhantes não é e principalmente essas duas aqui tem que ter uma quantidade generosa tá afinal de contas vai ser a entrada do cabo opa perdão do cabo de da bateria tá bom falando o cabo da bateria então vamos fazer então a preparação né fazer a fazer o tempero né como fala então segurei aqui deixar ele aqui nessa copa vou começar a vermelha aqui e ele já tem tá não vou precisar colocar muito não tá bom então só vou deixar aqui um pouquinho esquentar e ela tá derretendo lá e aí ó empurrei é interessante que você notar que eles a a o do estanho vai entrando para dentro lá e dá para dentro do 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 fio do cabo muito interessante isso isso que tem que acontecer tá bom beleza aqui no preto vai ser a mesma coisa fazer o mesmo procedimento que você já tem que sejão que já tem estranho ó olá tem só um pouquinho de nada então pega mais colocar aqui ó certinho então certinho então então tá certo feito isso então nós vamos já colocar aqui, vamos soldar na placa então pra isso lembrando vermelho positivo preto negativo então eu simplesmente chegar aqui com o ferro de solda já tem uma quantidade boa aqui na piscininha e nós vamos soldar assim, deixar no mesmo nível, só vou esquentar aqui vou deixar ele meio que mergulhar pra dentro da piscininha achei maravilhosa essa definição maravilha, agora vamos para o negativo mesmo procedimento bom moçada feito isso então já tá bem preso já tá bem preso já tá bem preso agora vamos fazer a soldagem dos esques todos os esques aqui na placa bom, o que nós precisamos? precisamos então naturalmente nós precisamos naturalmente dos dos braços fechar aqui de lado e aqui pessoal é o seguinte uma coisa que vocês tem que nós devemos lembrar é que no caso da DJI eles tem por padrão os vermelhinhos estarem na parte da frente tá e os e a parte aqui do do as brancas né está na parte de trás do drone tá bom uma outra coisa que nós devemos lembrar é o seguinte nós já vamos montar aqui os braços no sentido com os motores no sentido de rotação lembrando que os motores giram pra dentro do centro aqui do drone então eles giram assim tá então se eles giram assim nós devemos pegar aqui o o braço né com o motor que gira aqui tem a indicação tá vendo ó ele gira assim então né a indicaçãozinha ele gira assim então se ele gira assim então ele está girando pra cá então eu já sei que esse braço vai ficar aqui naturalmente o outro né tem aqui a indicaçãozinha ó tá certo ó então ele gira assim então se ele gira assim ele gira pra dentro então esses dois vão ficar assim então a pretinho e o vermelhinho aqui tá bom então o que nós faremos nós vamos colocar aqui ó o braço aqui mais ou menos na mesma na posição tá e vamos efetuar a solda tá vendo que essas que sobra cabo nesse cabinho que você pode deixar vai sobrar cabo aqui então nós vamos cortar esses cabos tá certo nós vamos cortar esses cabos aqui e pra poder ficar um pouco menos pra ficar mais digamos assim mais próximo aqui né pra ficar pra ficar melhor tá bom porque eles colocam realmente uma quantidade boa de de cabo porque tem pessoas que gostam de colocar o ESC mais pra frente né e tudo mais então pra poder alcançar aqui então eles fazem dessa forma então nós vamos fazer o seguinte nós vamos cortar um pedacinho aqui deixa eu ver se dá pra fazer desse jeito aqui ó realmente vai ter que cortar tá bom então nós vamos cortar um pedacinho aqui pra deixar pra deixar menor né e efetuar a solda agora nós vamos fazer o que ó nós vamos pegar aqui o nosso braço tá vamos pegar aqui um desses braços aqui pra servir de exemplo e nós vamos fazer a soldagem tá dos cabos dos ESC aqui no nosso plate tá no nosso frame pra poder fazer isso a gente tem que lembrar de uma coisa tá se você quiser colocar fazer o padrão DJI você vai colocar os braços brancos para trás tá ok lembrando a nossa seta pra frente e os braços vermelhos lá pra frente outra coisa você também tem que lembrar também o sentido de rotação aqui dos motores nesse motor aqui ele tá bem descrito aqui então esse aqui eu sei que ele vai girar pra cá então vai girar assim entrando pra dentro do eixo do drone então esse aqui eu vou deixar aqui esse aqui eu vou soldar aqui o outro eu vou soldar aqui o outro vermelho eu vou soldar aqui e por fim os brancos eu vou soldar aqui lembrando que nesse caso aqui ó já tá na posição certa então esse vai ficar assim porque o motor ele gira pra ele vai girar aqui ou melhor desculpa esse aqui vai ser aqui ó tá porque ele vai girar aqui pro sentido de rotação dele ele vai girar assim entrando pra dentro do eixo do nosso quadricóptero então esse aqui vai ser aqui bom como é que nós vamos fazer você pode fazer de duas formas se você montar do jeito que eu tô montando aqui sem os bullets você pode até dar um é temporariamente colocar aqui os parafusos aqui pra poder você ou então você fazer pra você fazer a medição aqui da distância dos esques até o tamanho do cabo que você vai ter que cortar que é a distância do esque até chegar nesses dois terminais aqui ok nessas duas piscininhas de solda tá bom então como é que eu vou fazer eu vou deixar aqui os dois na posição tá eu deixo os dois na posição e eu faço uma marquinha aqui com a unha mesmo deixando passar um pouquinho aqui da onde tá a solda é meio complicado de eu tá olhando aqui que eu tô olhando pela câmera e aí eu dou uma pequena marcaçãozinha aqui depois eu pego aqui o nosso nosso alicate e naquela marcação que eu fiz ó eu faço um corte sem dó tá da mesma forma a distância aqui vai ser a mesma você pode até cortar mas se você tiver dúvida coloca lá de novo faz a medição tá se você tiver qualquer dúvida eu deixo eu faço a medição aqui moçada de tal forma que esse cabo aqui quando eu tiver preso aqui ó ele sobe espaço ele passe dessa dessa bolinha da piscina de solda por quê porque eu ainda vou fazer isso aqui ó eu vou tirar vou desencapar um pouco o fio por isso que é interessante você deixar passar um pouquinho da aqui da piscina de solda tá então é só colocar aqui mais ou menos desse tamanho não pegou bem ó certo mesma coisa aqui no positivo esse alicate aqui não tá muito bom aí agora sim certo beleza então outra coisa que eu vou fazer aqui apenas para facilitar é pegar um alicate aqui eu vou dar uma pequena amassada assim tá eu vou deixar no fio ao invés de ser redondo eu vou deixar ele mais achatado mais ovalado tá é só isso é só um pouquinho só já tá bom tá bom certo então beleza feito isso vou pegar aqui o meu ferro de solda e a o nosso estânio e aí eu vou fazer aquela preparação lá que nós já falamos para vocês tá sempre 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 fazer a preparação fazer o tempero como o pessoal fala tá esquentei um pouquinho e empurrei um pouquinho do ferro do estânio tá bom deixa mais uma vez aqui também deixa esquentar um pouquinho beleza beleza tá certo bom tá aqui tá preparadinho aqui tá tá sem o zoom aqui mas tá sem o foco aqui mas tudo bem tá bom tá preparadinho feito isso o que nós que nós faremos nós vamos fazer o mesmo procedimento mesmo processo com todos os outros braços que inclusive eu já fiz aqui tá bom já deixei prontinho aqui todos os outros braços pra gente poder fazer a soldagem lá na nossa placa tá bom agora você vai pegar os parafusos e o seu e o seu trava rosca e aí nós vamos fazer vamos colocar aqui e aí nós vamos fazer nós vamos colocar já na posição aqui colocar aqui o braço na posição aqui do frame ok lembrando aqui nós temos metal aqui nós também temos metal 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 trava rosca tá bom então vou pegar aqui o nosso frame vou pegar então o frame aqui pegar o braço então esse braço vai aqui lembrando mais uma vez que eu gosto quero deixar bem frisado toma cuidado na posição aqui que você vai soldar já vai soldar na placa tá então vai ser nesse aqui e aí nós vamos pegar aqui o nosso trava rosca aqui você pode pingar diretamente no na aqui no no próprio vai ter preocupação não ter problema não em relação ele acabar entrando um pouquinho mais lá pra dentro vai entrar lá dentro né aí vou pegar aqui ó um parafuso com uma chave essa chave aqui que eu tô aqui com ele com ela aqui essa chave aqui ela é a 2 então o que eu vou fazer eu vou colocar ele aqui tá ok vou colocar ele aqui de tal forma que os fios fiquem para dentro tá os fios tem que é interessante você colocar eles que fiquem de tal forma que fiquem passando aqui nessa 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 região aqui tá bom vamos fazer aqui vou colocar aqui ó segurando aqui já com a chave número 2 essa chave que eu tô usando aqui é a 2 tá a chave em além 2 e vou dar o apertinho final aqui tá simples e fácil assim certo beleza então tá bem preso e os dois fios eles estão eles estão passando por dentro aqui do frame tá bom lembrando também tá moçada aí estão cruzados aqui lembre sempre que o vermelho é no positivo e o preto não soldado no negativo e é o que nós vamos fazer agora vou fazer um aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar bom peguei aqui com o uso da pinça aqui tá eu vou simplesmente é bem ruim fazer isso mostrando aqui pela câmera olhando pela tela da câmera mas eu vou fazer o seguinte tá moçada eu vou fazer assim eu vou pegar esse positivo vou soldar aqui e o negativo eu vou soldar aqui tá bom vou fazer isso fora mostrando para vocês porque realmente é bem complicado eu fazer isso aqui pela tela tá bom aí eu vou fazer aqui e vou mostrar aqui para vocês como ficou tá bom tá aí moçada ambos os cabos estão soldados tá bom então usando aqui a pinça que eu simplesmente segurei próximo aqui da região encostei como os dois já tem estranho aqui na placa e tem estranho também no no cabo ficou muito fácil de fazer a solda ficou uma solda bem resistente eu fiz aqui o testezinho aqui deu umas puxadinhas e aí ficou assim bom eu vou fazer então agora em todos os demais tá vou fazer o mesmo processo eu gosto muito de fazer step by step as coisas gosto de fazer uma coisa mais detalhada mas nesse caso realmente não vai precisar porque eu vou fazer exatamente a mesma coisa em todos os outros três braços tá bom esse procedimento aqui que eu tô fazendo aqui ele dá um pouco mais de trabalho do que se você fizer como eu fiz na tbs como vocês podem ver lá no vídeo da montagem da tbs no timelapse vocês podem reparar lá que o primeiro que eu fiz eu soldei aqui os esks e depois eu prendi ele no braço fica mais fácil nessa hora tá mas como eu tô sem os bullets eu tive que fazer dessa forma tá bom os bullets aqui do esk tá bom então nesse caso aqui ele fica dá um pouquinho mais trabalho nessa hora aqui mas como um dos do amigo meu que ele tava montando 450 dá pra reparar vocês percebam aí que dá sim pra fazer isso caso você não tenha um bullet ficou desesperado porque ele esqueceu aí ele acabou montando do jeito que eu fiz aqui e falou puxa vida eu vou ter que quebrar aqui vou ter que desmontar tudo de novo pra fazer não é necessário dá pra fazer sim e fica normal tá bom então vou fazer a mesma coisa tá e aí vou mostrar pra vocês como é que vai ficar ó já tá quase pronto deixei um braço aqui pra gente fazer juntos aqui moçada pra poder eu falar algumas coisas interessantes aqui tá cada um dos braços que eu fui do respectivo braço ok então por exemplo coloquei esse aqui eu instalei e fiz a soldagem do braço tá a soldagem do esc depois eu fiz esse aqui mesma coisa instalei e fiz a soldagem do esc porque vai começando ficar mais fechado aqui fica bem difícil de fazer de colocar aqui o o o treno de solda né outra coisa que pode acontecer de repente você encostar aí o ferro de solda num desses cabos aqui eles são de silicone tá vai sair uma fumaça pode danificar o seu cabo então você tem que tomar cuidado por isso que eu instalei né prendi o braço e já soldei aqui o esc tá aqui ó nós podemos perceber o seguinte tem aqui ó se vocês repararem tem aqui deixa eu dar um foco aqui ó ele tem aqui uma separaçãozinha que vocês podem ver tem aqui a solda onde eu fiz a solda tem uma separação e tem essa região aqui tá essa região aqui ela não tem problema se de repente a solda passar um pouquinho e tocar nessa região não vai acontecer nada tá na verdade elas são interligadas lá embaixo são interligadas o que essa região aqui ela fica soltinha fica assim digamos assim destacada apenas para oferecer mais um espaço para você fazer a soldagem por exemplo da PMU por exemplo que já já vou mostrar para você o que é PMU tá bom ou um outro periférico tipo o cabo JST para você fazer a instalação do FPV caso você queira tá certo beleza bom então é isso mais uma vez então vamos lá pega aqui então você vai pegar o seu braço vai colocar aqui os cabinhos já na posição aqui tá bom aí você vai pegar uma coisa interessante também de notar o seguinte quando você coloca o desenho aqui do ESC aqui para baixo né que vai ficar assim quando você coloca assim a posição que os fios ficam ali já são a mesma tá já fica assim negativo para o lado esquerdo positivo para a direita mais mais uma coisa que facilita aí você fazer a soldagem você errar inverter o seu a sua sua sombra bom então pegou aqui o trava rosca colocou um pouquinho aqui se você exagerar igual exagerei no primeiro ele vai ou então você empurrar o trava rosca lá pra dentro vai acontecer igual aconteceu aqui não trava rosca saiu pra cá não tem problema tá bom aí ó vou virar aqui o nosso frame pego o parafuso aqui deixo os cabinhos para dentro aqui dentro passando por dentro aqui dessa desse arco aí nesse e por simplesmente coloca aqui ó coloca com a própria mão aqui põe o outro aqui também deixa eu acerto aqui porque eu tô olhando pela tela do celular coloca aqui chave número dois além número dois ou hexagonal essa chave aqui eu comprei no supermercado aquelas tem umas uns bacião lá com um monte de peça lá eu comprei lá tá preso certo aqui ó bom então tá aqui certo ferro de solda já estão temperados já tá preparado aqui vou pegar aqui o ferro de solda vou tirar esse monte de cabo que tá aqui na frente pra não atrapalhar soldar primeiro o preto que tá mais fácil bom mais uma vez moçada isso aqui também é muito importante terminou de fazer isso o que você vai fazer vai pegar aqui e olhar certinho um por um positivo vermelho preto negativo positivo preto negativo vermelho positivo preto negativo vermelho positivo preto negativo na hora na hora assim de repente você tá na na loucura aí e acaba fazendo se você inverter se você inverter aqui o ESC pode queimar na hora que você for colocar a sua bateria mole fazer um drone desse né pessoal lógico vai mais pra frente principalmente a questão da configuração de rádio alguma coisa assim vai depender um pouquinho mais da nossa atenção mas vocês viram que é tranquilaço né facinho fazer as ligações aqui não é bom no próximo vídeo nós vamos mostrar pra vocês como fazer a ligação e trabalhar com a nossa controladora tá bom então nós vamos mostrar pra vocês como fixar a controladora etc etc tá bom então não perca o próximo episódio aqui da coluna drone se você curte drone e gosta do assunto por favor se inscreva agora na coluna drone toda semana inclusive durante a semana tem vídeo novo aqui pra vocês a gente se vê